Fala, galera! E aí, como é que você tá? Você tá bom? Pô, cara, eu também. Então, é isso aí. Diário de Porto, diverso 14. Deixa eu ver quantas horas. Isso é exatamente 19 e 50 e... 19 e 55. Oh, meu Deus, que legal, João. É legal pra corói, cara. Cara, então, te falar um negócio. Um negócio. Dá muito calor, né? Fez muito calor. Velho, e me dá uns trem que eu cochilo pra caralho no calor, velho. Isso é chato. Eu ia falar que faz mal, mas eu nem sei que faz mal, né? Eu nem sei o que eu tô falando. Eu não tenho propriedades no que eu estou falando. Então, eu não posso te afirmar. Isso faz mal ou não. Mas tá calor pra caraca, velho. Tá calor pra cauca, né? Você se lembra dessa propaganda? Sei lá quem... Sei lá, velho. É engraçadinha essa propaganda. É, mas é isso daí. E, pô, é isso daí mesmo. O dia foi legal, tranquilo, favorável. Comi uns quere-quere e uns três de hoje. Que que dia? Esquenei, não sei, que lá. E play, e pronto, que praz. E é só isso mesmo. Cara, então, é isso daí, meu... Domingo, hoje é domingo, pede cachimbo. Cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Cara, hoje é domingo, pede cachimbo. É, alguém pedindo cachimbo. Que quando foi inventada essas músicas, é, lá nos anos 1900 e tralala, e bolinha, né? Aí os pais mandavam os filhos, ah, vai lá no... Antigamente não saia pra comprar cigarro. Era pra comprar cachimbo, ou charuto. Ou tinha cigarro também, ou cigarro. Mas foi feito nessa época aí, que tinha cachimbo aí e tal. Isso era moda aí. E ser fumante era bom demais. Os caras achavam que era bom, mas não era. Enfim, aí os pais falavam, ah, meu filho, vai lá pedir cachimbo pro moço da loja lá, fiado. Pedia mais, num jeito mais fiado, né? Aí fizeram essa música nessa época, tá ligado? É só isso mesmo, só curiosidade. Cara, cara, sei lá, foi o que eu ouvi falar, viado. Não sei, nem se é. Então, então é isso daí, só isso. Cara, e a porcaria do PPP? Cês tá vendo aí, quem visualizar esse vídeo até aí? Cara, tá um cocô, o de 2021. Vamos ver se o de 2022 vai tá bom. Não, eu parei de assistir. Eu só vi a primeira semana pra ver se é bom. E não é, me decepcionei. Perdi o meu tempo. Quem nunca, né? Perdeu o seu tempo. Mas é isso daí, mesmo. É só um e... É só isso. Até um próximo vídeo. E tchau.